Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte. Mas, Leandro Gomes de Baus, a meu ver, formulou muito melhor do que Camis, essa pergunta. Que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse, se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, queria lhe perguntar, queria lhe perguntar, porque é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascido do mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria insistência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar o erro e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado.